E o governador João Dória e o vice Rodrigo Garcia participaram hoje de manhã de uma reunião com lideranças do PSDB em Aracatuba. O encontro faz parte da confirmação de apoio para as prévias do partido de olho em 2022. Dória chegou com o samba no pé, mas com o objetivo de fortalecer o apoio dentro do PSDB. Hoje é o dia das prévias, nós estamos caminhando nas prévias tanto no estado de São Paulo como a nível nacional. Sou filho das prévias, defensor das prévias e um entusiasta das prévias. O encontro faz parte da agenda do governador de São Paulo pelas prévias do partido que serão em novembro. São Paulo é estratégico, já que corresponde a um terço de todo o partido nacional. Durante a coletiva, fez duras críticas sobre as decisões políticas da atual presidência. Um desastre. O governo Bolsonaro é um desastre. É o pior governo que o país já teve em toda a sua história. Em todas as áreas, qualquer análise, sobre o ponto de vista social, o ponto de vista econômico, é um desastre total. Para Aracatuba, a meta é reunir até 200 filiados em busca de ser o nome da sigla para disputar as eleições presidenciais de 2022. O PSDB sempre teve candidato à presidência da República e terá novamente em 2022. Agora ela será construída também com outros partidos. De Aracatuba, governador e vice seguiram para encontrar lideranças do partido em presidente prudente.